E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o Bleach duplicar qualquer veículo? Bora lá então pessoal. Dessa vez nós vamos duplicar a opressor e no final a gente vai fazer de um método mais rápido que você não vai precisar ficar esperando dois minutos para poder solicitar o centro de operações móvel. Beleza pessoal? Então bora lá. Você precisa estar numa sala só por convite, ter um amigo que vai te ajudar, os dois tem que ter o mesmo bunker. Eu já entrei no meu bunker, o meu amigo entrou no bunker dele, ele se registrou como presidente do motoclube e vai me mandar um convite para entrar no motoclube dele, eu vou no celular, quando eu aceitar o convite do meu amigo, vai dar tela preta, no momento que der tela preta eu falo já e o meu amigo vai dissolver o motoclube. vou aceitar o pedido, falo já. Meu amigo dissolve o motoclube, vai dar uma bugada e eu vou aparecer no bunker dele. agora eu vou ali no mecânico, vou colocar a setinha para a direita e vou ficar no menu. Meu amigo vai na bolinha azul do com dele e vai receber duas mensagens, entrar sozinho e entrar acompanhado. Ele vai clicar e entrar acompanhado. Vai dar outra bugada, o com vai ficar invisível, eu vou cometer suicídio e aí vou aparecer lá nas docas. Meu amigo vai entrar no centro de operações móvel dele, no caminhão e vai dirigir o com para fora do bunker. Assim que ele chegar lá fora, com o com, ele vai mudar de sessão e eu vou receber uma mensagem no canto esquerdo inferior da tela, confirmando que meu amigo saiu da sessão. Agora eu vou solicitar o meu centro de operações móvel. Assim que meu centro de operações móvel aparecer no minimapa, eu vou ligar para o mecânico e solicitar a moto opressor. Eu só tenho uma moto nessa garagem aqui, vou solicitar vou subir na moto e vou levar ela para o centro de operações móvel. Glitch fácil pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo. O like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Vou colocar a setinha para a direita, vou confirmar essa mensagem. Assim que aparecer a tela bugada, essa tela eu vou apertar o botão options, vou em GTA online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, corridas acrobáticas e já confirmo a primeira. Clico para entrar na primeira corrida. Vou até o lobby. Assim que aparecer a opção para sair, eu vou sair. Vou dar bolinha, confirmar. E já vou aparecer na frente do bunker com a moto do meu lado pessoal, olha que legal. Agora eu vou devolver o centro de operações móvel para o bunker e vou entrar no bunker. Não preciso mais esperar aqueles dois minutos. Agora é só colocar a moto dentro do com. Muito legal, né pessoal? Moto salva. Vou lá fora para ligar para o mecânico para mostrar para vocês que a outra moto continua lá. Peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. O like de vocês é muito importante na divulgação do canal. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Vou ligar no mecânico, só para mostrar para vocês que a outra moto continua lá. Então o pressor foi duplicada. Tá aí pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Tchau!